Chuvas no Nordeste, previsão de chuvas muito intensas na linha da Zona de Convergência Intertropical nesta sexta-feira, 8 de março, Dia da Mulher, parabéns às mulheres por este dia tão especial e significativo. Então, muita chuva onde a Zona de Convergência Intertropical está passando. Todo o litoral norte do Nordeste, especialmente no norte do Ceará, a previsão de chuvas mais intensas de hoje sexta para amanhã sábio. Vejam, nós temos um pontinho vermelho bem próximo à Fortaleza, um pouquinho acima de Fortaleza. Chuvas também importantes em todo o Maranhão, especialmente no centro e no norte. Alguma coisa pelo centro do Piauí também, um ponto vermelho, vejam, no centro norte do Piauí, altura de mais ou menos de Teresina, sendo mais para leste. Chuvas no Ceará mais no litoral norte, mas em todo o estado. Presença de chuvas mais fracas para o centro e sul. Rio Grande do Norte, chuvas intensas mais no litoral norte. Também vai chover no litoral leste, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. Tempo seco pelo centrão da Bahia, com algumas chuvas passageiras no centro da Bahia. Então, com menores possibilidades de chuvas pelo centro de toda a Bahia, sul da Bahia, sudoeste também, sertões de Pernambuco e da Paraíba, onde há menos chance de chuvas nessa sexta-feira para o sábado. O alerta de perigo de chuvas em todo o litoral norte do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, entrando no Pará. Perigo potencial no restante do Rio Grande do Norte, em quase tudo a Paraíba, restante centro e sul do Ceará, centro e parte do Maranhão. Não há indicação de nenhum perigo para Bahia, Segipe, Alagoas, praticamente todo o Pernambuco, sul do Piauí e sul do Cariri e Pernambucano. Paraibano, Cariri e Paraibano. A previsão é de chuvas neste outro modelo, coincide com o primeiro que dá muita chuva no litoral norte, mais intenso. A segunda camada com chuvas um pouco mais fracas no sul do Rio Grande do Norte, centro do Ceará, centro e parte do sudoeste do Piauí e centro e sul do Maranhão. Chuvas fracas nos sertões da Paraíba, Agresti também, litoral e Agresti-Pernambuco, extremo sul do Ceará, alguma coisa no oeste pernambucano e sudeste do Piauí. Em claro, toda a Bahia, Segipe, Alagoas, parte sul de Pernambuco. Neste momento, tarde de sexta-feira, nós temos as imagens de satélite mostrando as nuvens mais altas, exatamente onde há a previsão de mais chuvas, no norte do nordeste. Ainda em oceano, no norte acima do Maranhão, Piauí e Ceará. Bastante umidade entrando, chuvas, nuvens mais altas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Neste setor de leste para oeste é a tendência também na parte norte. Então, de forma geral, a tendência, deslocamento de leste para oeste. Vemos a Bahia praticamente toda, Segipe e Alagoas com um clarão, poucas nuvens, né? Sem nuvens altas neste momento. Nós estamos no canal Chuvas Nordeste. Nos ajude, se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.